Saída do Valentino de Santa Cruz para o coreto da Capitão Teixeira. Saída triunfal. Valentino se preparando, hein? Pode chegar. Vai indo. Com a música, com a música, com a música. Música! Marcelo Helio! Cantando, cantando, quer música? A música, quer ver a música, o refrão? Bora, 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 bora! A música! Vamos! Vamos! Vamos!